Este Nosso Mundo Seguindo Sua Lida Um Morto Nasce Um Riotro Chora Tudo Isto No Mundo São Cenas De Vida Aqui Ninguém Sabe Nem Foi Descoberto O Caminho Certo Do Nosso Viver Não Sei Ninguém Sabe De Onde Viemos Nem Pra Onde Iremos Depois Que Morrer Nascemos, Crescemos Assim Nesse Engano E Vamos Levando A Vida Sem Saber Até Que Um Dia Nos Chegue A Sorte Ou Então A Morte Para Não Sofrer Muitos Ficam Tristes E Se Desatinam Sem Saber O Destino Aqui Nesse Mundo Não Devem Pensar É O Que Eu Imagino Porque O Destino Porque O Destino É Um Mistério Profundo Só Deus É Quem Pode Isso Compreender Isso Compreender Razão E Por Que Nosso Mundo É Assim Uns Rico Demais Outros Façam Fome Mas Rico Ou Pobre Tudo Tem Seu Fim Seguimos No Mundo Seguimos No Mundo Sem Saber O Futuro Num Caminho Escuro E Cheio De Enganos Pra Mim Essa Vida Está Muito Boa Outros Maldiçoam Vivem Lamentando Enfrentem Com Calma A Luta Da Vida Que É Refletida No Seu Desatino Conheça De Perto A Realidade Só Deus É Quem Sabe O Nosso Destino